Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Tua voz tropeçada também Se falava da infância de lá Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Oh, oh, oh Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Oh, ouvi tantas coisas que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que ouvi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer Que onde ela veio Pra onde ela está Oh, oh Que onde ela veio Pra onde ela está Não sei dizer 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 Sinceramente eu chorei de tristeza Não sei dizer Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece Deixe fazer Sem querer Sem querer Depois de tudo que ouvi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Oh, oh De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Eu não sei dizer É nóis Nói